trancar-se para ser livre. Virginia Woolf não foi apenas uma notável romancista, um dos nomes mais significativos da ficção em língua inglesa no século XX. Foi também uma admirável ensaísta com ideias próprias e originais, expostas de maneira clara e convincente. Sua obra de crítica literária lida até hoje com o mesmo gosto que seus romances e contos. É o caso deste livro, que se tornou um clássico. Originalmente, eram duas palestras sobre o mesmo tema, As Mulheres e a Ficção, proferidas no mesmo ano, 1928, em diferentes datas e locais de Cambridge. A autora foi aos poucos se aprofundando no tema e aumentando os textos, estendendo sua reflexão. Acabou com dois longos artigos que na ocasião não chegaram a ser lidos integralmente, mas apenas em suas versões iniciais, bem mais enxutas. Essa reunião resultou neste ensaio, destinado a se tornar icônico, geralmente considerado uma pedra angular da crítica literária feminista. Seu título quase se tornou um clichê, embora se refira apenas a uma parte dos requisitos fundamentais que a autora aponta para que uma mulher possa ser escritora, um teto todo seu. Um aposento onde a mulher possa se fechar. Desde então, tal exigência é sempre citada quando se fala na escrita feminina. Na maioria das vezes, porém, a citação omite a primeira metade da frase. Vale fazer sua reprodução integral, conforme o propósito da autora de dar ao público uma pepita de verdade pura que possa ser guardada ao final da reunião e recordada para sempre. Em suas palavras, tudo o que poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu se pretende mesmo escrever ficção. Parece óbvio, e só numa exacerbação irônica isso pode ser considerado insignificante. Mas se levarmos em conta que as feministas continuam lutando até hoje para que o trabalho das mulheres tenha uma remuneração equiparada ao dos homens, logo verificamos a força dos preconceitos que atuam nessa área. E ao examinarmos mais de perto a dupla reivindicação de Virginia Woolf, logo percebemos que ela sintetiza toda uma constelação de condições necessárias. Um teto todo seu significa um espaço próprio para trabalhar, como os homens têm a seu dispor quando escrevem. Um local que seja respeitado, sem interrupções domésticas ou conjugais. Sempre a cortar o fio da meada dos pensamentos e exigir respostas para a minha camisa está passada. Ou a que horas sai o almoço? Uma mãe, vem me limpar. Significa, além de um espaço, também um tempo próprio, sem interferências externas. E, evidentemente, também pressupõe privacidade. Sem bisbilhotice ou curiosidade ninguém a espiar por cima do ombro que vai sendo escrito ou a página recém-terminada posta de hilado. Mas um teto todo seu é apenas a segunda premissa citada pela autora. A primeira, o dinheiro, tantas vezes omitido da citação, vai além do pagamento propriamente dito. Tem a ver com autonomia. Com não precisar prestar contas a ninguém. Com tomar suas próprias decisões referentes a despesas, necessidades, prioridades de gastos. Com a administração de sua vida cotidiana, com independência, com ser dona de seu nariz. Não é pouca coisa. Ainda mais numa cultura como a latino-americana, na qual tantas vezes os homens se sentem donos das mulheres e os números de feminicídios são alarmantes. Até mesmo quando a mulher ganha seu próprio dinheiro ou é vista como chefe da família pela Receita Federal. E ainda há outra condição fundamental, sobre a qual Virginia Woolf se detém na maior parte de seu ensaio. As oportunidades de educação tradicionalmente negadas às mulheres. Essa realidade se imbrica em outro aspecto. A falta de uma tradição letrada feminina secular que sirva de exemplo em que se apoiar. Ficou famosa a comparação que a autora fez entre a formação de Shakespeare em termos de experiências vitais e culturais e a que teria tido uma hipotética irmã do bardo. Personagem fictícia que ela cria sob o nome de Judith Shakespeare. Hoje, entre nós, as garotas estudam. Mas isso é muito recente. Basta lembrar como Machado de Assis faz Capitu reclamar que deseja aprender latim e grego, mas que não era coisa que se ensinasse às moças. E mesmo hoje, ainda não se garante educação às mulheres em todo canto. Como atesta a experiência de Malala, a jovem ganhadora do Nobel da Paz, baleada na cabeça pelo Talibã por insistir em defender escolas para as meninas. Todas essas ideias e muitas mais são ventiladas neste livro fecundo e delicioso de ler, com uma prosa cheia de graça e inteligência, leve e nova, convincente e sem rancor, fresca mesmo quase um século depois de escrita. Livre como o pensamento de homens e mulheres. Ana Maria Machado. Capítulo 1 Mas, dirão vocês, nós lhe pedimos que falasse sobre as mulheres e a ficção. O que tem isso a ver com um teto todo seu? Vou tentar explicar. Quando vocês me pediram que falasse sobre as mulheres e a ficção, sentei-me à margem de um rio e comecei a pensar sobre o sentido dessas palavras. Poderiam significar simplesmente alguns comentários sobre Fanny Burney, alguns mais sobre Jane Austen, um tributo às irmãs Bronte e um esboço do presbitério de Aortes Subaneve, alguns ditos espirituosos, se possível, sobre a senhorita Mitford, uma alusão respeitosa a George Elliot, uma referência a senhora Gasquiel, e estaríamos conversados. Mas, numa segunda reflexão, as palavras não pareceram tão simples. O título As Mulheres e a Ficção poderia significar, e talvez vocês o quisessem assim, a mulher e como ela é, ou poderia significar a mulher e a ficção que ela escreve, ou poderia significar a mulher e a ficção escrita sobre ela, ou talvez quisesse dizer que, de algum modo, todos os três estão inevitavelmente associados e vocês desejariam que eu os examinasse sobre esse ângulo. No entanto, quando comecei a ponderar sobre esta última forma do assunto, que parecia mais interessante, logo percebi que havia um inconveniente fatal. Eu jamais conseguiria chegar a uma conclusão. Jamais conseguiria cumprir o que é, segundo entendo, o primeiro dever de um conferencista, estender-lhes, após uma hora de exposição, uma pepita de verdade pura para que a guardem entre as páginas de seus cadernos de notas e para sempre a conservem sobre o consolo da lareira. Tudo o que poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu se pretende mesmo escrever ficção, e isso, como vocês irão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esquivei-me ao dever de chegar a uma conclusão sobre essas duas questões, a mulher e a ficção, no que me diz respeito, permanecem como problemas não solucionados. Mas, para compensar um pouco, vou fazer o possível para mostrar-lhes como cheguei a esse conceito do teto e do dinheiro. Vou expor diante de todos, tão livre e integralmente quanto puder, o encadeamento de ideias que me levou a pensar nisso. Talvez, se eu revelar as ideias e preconceitos que estão por trás dessa afirmação, vocês descubram que eles têm alguma relação com as mulheres e outro tanto com a ficção. De qualquer modo, quando um tema é altamente controvertido, e assim é a qualquer questão sobre o sexo traço, não se pode pretender dizer a verdade. Pode-se apenas mostrar como se chegou a qualquer opinião que de fato se tenha. Pode-se apenas dar à plateia a oportunidade de tirar suas próprias conclusões, enquanto observa as limitações, os preconceitos e as idiosincrasias do orador. É provável que a ficção contenha que mais veracidade que fato. Portanto, valendo-me de todas as liberdades e licenças de um romancista, proponho contar-lhes a história dos dois dias que antecederam minha vinda aqui. O modo como, vergada sobre o peso do tema que vocês depositaram em meus ombros, sobre ele ponderei e deixei eu entrar e sair de minha vida cotidiana. Não preciso dizer que o que estou prestes a descrever não tem existência. Osbridge é uma invenção, o mesmo ocorrendo com o ferinhão. Eu é apenas um termo conveniente para alguém desprovido de existência. Realismo mentiras fluirão de meus lábios, mas talvez possa haver alguma verdade no meio delas. Cabe a vocês buscar essa verdade e decidir se vale a pena conservar alguma porção dela. Caso contrário, naturalmente jogarão tudo na cesta de lixo e se esquecerão do assunto. Assim, ali estava eu. Chame-me Mary Benton, Mary Seton, Mary Carmacko ou pelo nome que lhes aprover. Isso não tem a menor importância. Sentada à margem de um rio a uma ou duas semanas, gozando amena temperatura de outubro e perdida em cogitações. Aquela canga de que falei, as mulheres e a ficção, a necessidade de se chegar a alguma conclusão sobre um tema que suscita toda sorte de preconceitos e paixões, vergava minha cabeça até o solo. Para a direita e para a esquerda, tufos de plantas, dourados e rubros, resplandeciam, igneos, parecendo mesmo queimados pelo calorimetria na margem oposta. Os salgueiros choravam o lamento eterno, os cabelos envolvê-lhes os ombros. O rio refletiu que bem quisesse de céu e ponte árvore flamejante, e, quando o universitário atravessou, remando, os reflexos, eles se extinguiram novamente, como se ele jamais tivesse existido. Qualquer um podia sentar-se ali horas a fio, imerso em pensamentos. O pensamento, para chamá-lo por nome mais imponente que o merecido, havia lançado sua linha na correnteza. Minuto após minuto, ela oscilou aqui e ali entre os reflexos e as ervas silvestres, ao sabor da água, que ergue e afundava. Até, vocês conhecem aquele puxãozinho, sentir a súbita consolidação de uma ideia na ponta da linha. Então, foi só puxá-la com cautela e expô-la cuidadosamente. Mas, ai de mim! Estendido na grama, quão insignificante pareceu esse meu pensamento, o tipo de peixe que o bom pescador devolve à água para que possa engordar e merecer, um dia, ser preparado e comido. Não os incomodarei agora com esse pensamento, muito embora, se atentarem bem, talvez o descubram por si no transcorrer do que vou falar. Por menor que fosse, porém, ele tinha, ainda assim, a misteriosa propriedade dos de sua espécie, devolvido à mente. E, logo se tornou muito excitante e importante, e, enquanto lhe arremetia e mergulhava, e se movia como um relâmpago de um lado para outro, desencadeou uma tal marulhada e tumulto de ideias, que me foi impossível permanecer calmamente sentada. Foi assim que me vi caminhando com extrema rapidez por um gramado. Imediatamente, um vulto de homem ergueu-se para interceptar-me. Nem percebi, a princípio, que os gestos daquela pessoa de aparência curiosa, de fraca e camisa engomada, eram a mim dirigidos. Seu rosto revelava horror e indignação. Mas o instinto que a razão veio em meu auxílio. Ele era um bedel, eu era uma mulher. Aqui era o gramado, a trilha era lá. Somente os felós, um vírgula e os estudantes têm permissão de estar aqui, meu lugar é no cascário. Esses pensamentos foram obra de um momento. Quando retomei a trilha, os braços do bedel penderam. Seu rosto assumiu a serenidade costumeira e, embora seja melhor andar no gramado que no cascalho, não houve maiores danos. A única acusação que eu poderia levantar contra os felós e os estudantes de qualquer que fosse aquela universidade era que, para protegerem sua grama, há trezentos anos seguidos sendo a parada, eles haviam feito meu peixinho esconder-se. Qual tinha sido a ideia que me fizera tão audaciosamente transgredir a lei eu já não conseguia lembrar? O espírito da paz desceu como uma nuvem dos céus, pois, se o espírito da paz habita algum lugar, são os pátios e as quadras de Uxbridge numa bela manhã de outubro. Perambulando em meio àqueles prédios universitários para além dos solares ancestrais, a dureza do presente como que se desvaneceu suavemente, o corpo parecia contido num miraculoso armário de vidro que nenhum som conseguia atravessar, e a mente, liberta de qualquer contato com a realidade, a menos que se invadisse o gramado novamente, estava livre para deter-se em qualquer meditação que se harmonizasse com o momento. Como quis o acaso, alguma lembrança perdida de algum velho ensaio em torno de uma revisita Uxbridge nas férias de verão trouxe a mente Charles Lamb, São Charles, disse Taquerai, tocando a testa com uma carta de Lamb. De fato, dentre todos os mortos, transmito-lhes meus pensamentos tal como me chegaram. Lamb é um dos mais agradáveis, um a quem se gostaria de dizer, então, diga-me, como escreveu seus ensaios? Pois seus ensaios são superiores até mesmo aos de Max Baerbohm, pensei, com toda a perfeição deles, por aquela centelha indomada da imaginação, aquele estalo relampejante de gênio no meio deles, que os deixa falhos e imperfeitos, mas astrelados de poesia. Então, Lamb talvez tenha vindo a Uxbridge há uns cem anos. É certo que escreveu um ensaio, O Nome Me Escapa, sobre o manuscrito de um dos poemas de Milton que aqui viu. O Licidas, talvez, e Lamb escreveu sobre como chocava pensar na possibilidade de que qualquer palavra do Licidas pudesse ter sido diferente do que é. Pensar em Milton alterando as palavras daquele poema parecia-lhe uma espécie de sacrilégio. Isso levou-me a recordar o que pude do Licidas e a divertir-me imaginando qual poderia ter sido a palavra alterada por Milton, e por quê. Ocorreu-me então que o próprio manuscrito que Lamb examinara estava a apenas alguns metros, de modo que seria possível seguir-lhe os passos através do pátio até a famosa biblioteca onde o tesouro está guardado. Além disso, lembrei-me, enquanto punha esse plano em execução, é nessa famosa biblioteca que se conserva também o manuscrito do Esmond, de Itakerai. Os críticos frequentemente afirmam que Esmond é o mais perfeito dos romances de Itakerai. Mas a afetação do estilo, com sua imitação do século XVIII, é um empecilho, tanto quanto possa lembrar-me, a menos, é claro, que o estilo do século XVIII fosse natural em Itakerai, um fato que se poderia comprovar examinando o manuscrito e verificando se as alterações foram feitas em benefício do estilo ou do sentido. Mas, nesse caso, seria necessário determinar o que é estilo e o que é sentido, uma questão que, mas, nesse ponto, eu já estava exatamente na porta de entrada da própria biblioteca. Devo tê-la aberto, pois instantaneamente emergiu, como um anjo da guarda embarrar o caminho com um agitar de túnica negra, e não de asas brancas, um cavaleiro súplice, grisalho e gentil, que deplorou em voz baixa, e a fazer-me sinais para que saísse, que as damas só são admitidas na biblioteca acompanhadas por um felô da faculdade ou providas de uma carta de apresentação. Que uma biblioteca famosa tenha sido amaldiçoada por uma mulher é motivo de total indiferença para uma biblioteca famosa. Venerável e calma, com todos os seus tesouros seguramente troncafiados em seu bojo, ela dorme complacentemente e, no que me diz respeito, há de dormir para sempre. Nunca despertarei esses ecos, nunca buscarei novamente essa hospitalidade, jurei enquanto descia os degraus, enfurecida. Restava ainda uma hora antes do almoço, e o que fazer? Passear pelas pradarias? Sentar à beira do rio? De certo era uma adorável manhã de outono, as folhas revoluteavam, rubras, até o chão, não haveria grande dificuldade em fazer-me outra coisa. Mas o som de música chegou-me aos ouvidos. Realizava-se algum serviço religioso ou comemoração? O órgão lamureava magnificamente quando passei pela porta da capela. Mesmo a tristeza do cristianismo soava naquele ar sereno mais como a recordação da tristeza que como a própria tristeza, até os gemidos do antigo órgão pareciam envoltos em paz. Não senti nenhum desejo de entrar, tivesse eu tal direito, e dessa vez, quem sabe, o sacristão me tivesse detido, exigindo, talvez, minha certidão de batismo ou uma carta de apresentação do deão. Mas o exterior desses magníficos prédios era muitas vezes tão belo quanto o interior. Além disso, era suficientemente divertido observar a congregação reunindo-se, entrando e voltando a sair, mantendo-se ocupada a porta da capela como abelhas à entrada da colmeia. Muitos usavam barretes e túnicas, alguns traziam bolas de pele aos ombros, outros eram empurrados em cadeiras de rodas, Outros, embora não passassem da minha idade, pareciam ter rugas amassadas de formas tão singulares que faziam pensar naqueles caranguejos e lagostins gigantes ao se arremeterem com dificuldade através da areia de um aquário. Quando me encostei no muro, a universidade pareceu-me de fato um santuário onde se preservavam tipos raros, que logo se tornariam obsoletos se deixados a lutar pela existência nas calçadas dos strand. Velhas histórias de velhos deões e velhos lentes voltaram-me à mente, mas, antes que eu reunisse coragem para assobiar, costumava-se dizer que, ao som de um assobiu, o velho professor irrompia instantaneamente num galope traço, a venerável congregação já havia entrado. Restava o exterior da capela. Como vocês sabem, suas altas cúpulas e torres podem ser vistas, qual barco a vela que sempre navega sem nunca chegar, iluminado à noite visiva por milhas, ao longe. Além das montanhas. Um dia, presumivelmente, esse pátio quadrangular com seus gramados macios, os sólidos edifícios e a própria capela foram também um charco, onde a relva ondulava e os porcos fissavam. Juntas de cavalos e bois, pensei eu, devem ter puxado as pedras em carroças desde condados distantes, e depois, exaustivamente, os blocos cinzentos a cuja sombra eu me detinha agora foram sendo depositados uns sobre os outros, e depois os pintores trouxeram os vidros para as janelas e os pedreiros trabalharam com afinco séculos a fio naquele telhado, com estuque e cimento, pá e colher. Todos os sábados, alguém deve ter lhes despejado dinheiro de uma bolsa de couro nas velhas mãos, pois é de presumir que tenham sido noites de puro divertimento. Pensei que uma torrente infindável de moedas de ouro e de prata deve ter jorrado permanentemente nesse pátio, para que as pedras continuassem a chegar e os pedreiros a trabalhar, para aplanar, cavar, revolver e drenar. Mas estávamos então na idade da fé, e o dinheiro era generosamente derramado para se assentarem. Essas pedras em fundações profundas, e, quando se levantaram as pedras, mais dinheiro ainda nelas se derramou dos cofres de reis e rainhas e nobres e lustres, como garantia de que aqui se cantariam hinos e se instruiriam estudantes. Concederam-se terras, pagaram-se o dízimos. E quando terminou a idade da fé e veio a idade da razão, o mesmo jorro de ouro e prata prosseguiu. Fellowships, dois vírgula foram instituídas e dotaram-se docências de fundos especiais para a sua manutenção. Só que, agora, o ouro e a prata jorravam não dos cofres do rei, mas das arcas de comerciantes industriais, das carteiras de homens que tinham feito, digamos, fortuna na indústria e, em seus testamentos, dela restituído generosa parcela para favorecer mais cátedras, mais docências e mais fellowships à universidade onde haviam aprendido seu ofício. Daí as bibliotecas e laboratórios, os observatórios, o esplêndido equipamento de instrumentos dispendiosos e delicados, hoje dispostos em prateleiras de vidro, onde, séculos atrás, ondulava a relva e fuçavam os porcos. Sem dúvida, enquanto eu percorria o pátio interno, a fundação feita de ouro e prata pareceu-me suficientemente profunda. O calçamento assentava-se solidamente sobre o capim silvestre. Homens com bandejas na cabeça agitavam-se de escada em escada. Vistosas flores desabrochavam nos peitoris das janelas. Acordes saídos do gramofone berravam do interior dos alojamentos. Era impossível não repercutir, repercussão que, qualquer que tenha sido, foi bruscamente interrompida. O relógio bateu. Era hora de nos dirigirmos para o almoço. É um fato curioso como os romancistas têm um jeito de fazer-nos crer que os almoços são invariavelmente memoráveis por algo muito espirituoso que se disse ou muito sabe o que se fez. Raramente, porém, desperdiçam sequer uma palavra sobre o que se comeu. Faz parte do consenso dos romancistas no mencionar sopa, salmão e pato, como se sopa, salmão e pato não tivessem importância alguma, como se ninguém jamais tivesse fumado um charuto ou bebido um copo de vinho. Aqui, no entanto, tomarei a liberdade de desafiar esse consenso e de dizer-lhes que o almoço, nessa ocasião, começou com filés de linguado num prato fundo sobre o qual o cozinheiro da universidade espalhara uma cobertura do mais alvo creme, não fossem, aqui e ali, manchas castanhas como as dos flancos de uma corça. Depois disso vieram as perdizes, mas enganam-se se isso lhe sugere um par de aves em plumas e escuras num prato. As perdizes, numerosas e variadas, vieram acompanhadas de todo o seu séquito de molhos e saladas, picantes e doces, cada qual na sua ordem de entrada, suas batatas, finas como moedas, mas não tão duras, seus grelos, folheados como botões de rosa, porém mais suculentos. E mal havíamos terminado o assado e seu cortejo, o garçom, silencioso, talvez o próprio obedeu numa manifestação mais branda, pois diante de nós, enrolado em guardanapos, um doce que serguia ondas de açúcar. Chamá-lo pudim, aparentando assim com o arroz e a tapioca, seria um insulto. Enquanto isso, os copos de vinho tinham se tingido de amarelo e de vermelho, tinham se esvaziado, tinham se enchido. E assim, gradativamente, a meio caminho da espinha dorsal, que é a sede da alma, acendeu-se não aquela luzinha elétrica intensa que chamamos brilhantismo, que subitamente surge e desaparece em nossos lábios, mas o clarão mais profundo, sutil e subterrâneo que é a rica chama dourada do diálogo racionalismo nada de pressa, nada de brilhos, nada de ser alguém mais que si mesmo. Vamos todos para o céu e Vandica é parte do grupo, em outras palavras, como parecia boa vida, como pareciam doces suas recompensas, como parecia banal este ressentimento ou aquele queixume, como pareciam admiráveis a amizade e a companhia dos semelhantes. Quando, acendendo um bom cigarro, a gente se deixava afundar entre as almofadas junto à janela. Se, por sorte, tivesse havido a mão um cinzeiro, se, por falta dele, não se tivesse batido a cinza fora da janela, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes do que foram, é provável que não se tivesse visto um gato sem rabo. A visão daquele animal inesperado e mutilado atravessando o pátio em passadas suaves, modificou, por acaso feliz da inteligência subconsciente, a luz emocional em mim. Foi como se alguém deixasse cair uma sombra. Talvez o excelente Reno estivesse abdicando de sua influência. Sem dúvida, ao observar o gato cotó parar no meio do gramado, como se também ele questionasse o universo, foi como se faltasse algo, algo parecesse diferente. Mas o que estava faltando, o que parecia diferente? Perguntei a mim mesma, enquanto ouvi a conversa. E, para responder a essa pergunta, tive de deixar a sala em pensamento, recuar até o passado, de fato antes da guerra, e por diante de meus olhos a imagem de outro almoço realizado em locais não muito distantes destes, mas diferentes. Tudo era diferente. Enquanto isso, a conversa prosseguia entre os convidados, que eram numerosos e jovens, uns deste sexo, outros daquele, prosseguia suavemente, prosseguia agradavelmente, livremente, divertidamente. E, enquanto prosseguia, coloquei-a contra o fundo daquela outra conversa, e, comparando as duas, não tive dúvidas de que uma era descendente, a herdeira legítima da outra. Nada havia mudado, nada era diferente, exceto apenas, nesse ponto, escutei, todo ouvidos, não exatamente o que estava sendo dito, mas o murmúrio ou correnteza por trás. Sim, era isso, ali estava a mudança. Antes da guerra, num almoço como esse, as pessoas diriam precisamente as mesmas coisas, mas elas teriam soado diferente, pois, naqueles dias, eram acompanhadas de uma espécie de cantarolar, não articulado, mas musical, excitante, que alterava o valor das próprias palavras. Seria possível pôr em palavras aquele cantarolar? Talvez sim, com a ajuda dos poetas. Havia um livro a meu lado, e, abrindo-o, folhei-o até deparar casualmente com Tenison. E aqui descobri que Tenison cantava, Terias falem a esplendida e a fronte passion flower atitigat. X coming, me dove, me dear, x coming, my life, me fate, te rei Rose Cris, x near, x near, anti-wit Rose Eps, x late, te likes purlistens, I hear, I hear, anti-lilio Esperso, e white era isso que os homens cantarolavam nos almoços antes da guerra. E as mulheres? O que era que as mulheres cantarolavam nos almoços antes da guerra? Era alguma coisa tão ridícula pensar nas pessoas cantarolando essas coisas, mesmo a meia-voz, nos almoços antes da guerra, que caí na risada e tive de explicar meu riso apontando para o gato Cotó, que parecia mesmo um tanto ridículo, pobre animal, sem rabo, no meio do gramado. Será que realmente nasceu assim, ou terá perdido o rabo num acidente? O gato sem rabo, embora afirmem que existem alguns na ilha de Imã, é mais raro do que se supõe. E um animal esquisito, mais singular que belo. É estranha a diferença que faz um rabo, vocês sabem, o tipo de coisas ditas enquanto um almoço termina e as pessoas começam a procurar seus casacos e chapeus. Esse, graças à hospitalidade do anfitrião, havia se estendido tarde adentro. O lindo dia de outubro findava e as folhas caíam das árvores da avenida, enquanto eu a percorria. Portão após portão pareciam serrar-se com mansa determinação atrás de mim. Inúmeros B10 enfiavam chaves sem conta em fechaduras bem lubrificadas, a tesouraria era trancada por mais uma noite. Depois da avenida, a gente sai numa estrada, esqueço-lhe o nome, que leva, caso se vire à direita, até Ferinhão. Mas havia muito tempo. O jantar não seria servido antes das sete e meia. Era quase possível se passar sem jantar depois daquele almoço. Estranho como um fragmento de poesia atua na mente faz com que as pernas se movam ao ritmo dele pela estrada. Aquelas palavras... E então cantei, passando para o outro metro, onde as águas são revolvidas pelo açude. My heart is like a singhing birgos inest. Is in a water shot, my heart is dark and apple tree. Que poetas! Exclamei em voz alta, como se faz ao cair da noite. Que poetas aqueles! Numa espécie de ciúme, suponho, de nossa própria época, por mais tolas e absurdas que sejam essas comparações, comecei a indagar-me se, honestamente, seria possível apontar dois poetas vivos tão grandes hoje quanto foram Tennyson e Cristina Rossetti naquela época. Obviamente, pensei, olhando para aquelas águas espumantes, é impossível compará-los. A própria razão por que aquela poesia nos excita a tal abandono, tal enlevo é que ela celebra algum sentimento que costumávamos ter, nos almoços antes da guerra, talvez, de modo que reagimos facilmente, familiarmente, sem o trabalho de investigá-lo ou compará-lo com qualquer outro que tenhamos agora. Mas os poetas vivos expressam o sentimento que, de fato, está no momento sendo feito e arrancado de nós. Para começar, não nos reconhecemos nele, muitas vezes, por alguma razão, nós o tememos, nós o observamos com agudez e o comparamos, enciumados e desconfiados, imbuídos do velho sentimento nosso conhecido. Daí a dificuldade da poesia moderna, e é por causa dessa dificuldade que não conseguimos lembrar mais que dois versos consecutivos de qualquer bom poeta moderno. Por esse motivo, o de que a memória me falhou, a discussão amainou por falta de elementos. Mas por que, continuei, prosseguindo com o Eddingley, paramos de cantar o lara meia-voz nos almoços? Por que Alfred parou de cantar x-comming, mi-dovi, mi-de-a? E por que Xistina parou de responder my heart's glader tão o tese becaus mi-laves com mi-to-mi? Devemos responsabilizar a guerra. Quando os canhões dispararam em agosto de 1914, será que os rostos dos homens e mulheres pareceram tão feiosos aos olhos uns dos outros a ponto de matar o romantismo? Há de ter sido um choque, particularmente para as mulheres, com suas ilusões sobre educação, e assim por diante, ver os rostos de nossos governantes à luz do fogo de artilharia. Tão feios eram eles, os alemães, os ingleses, os franceses traço, tão estúpidos. Mas onde quer que se ponha a culpa, em quem quer que se a coloque, a ilusão que inspirou Tenezon e Xistina Rossetti a cantarem tão apaixonadamente a chegada de seus amantes é bem mais rara agora do que naquela época. Basta ler, olhar, escutar, lembrar. Mas por que dizer responsabilizar? Por que, se era uma ilusão, não louvar a catástrofe, qualquer que tenha sido, que destruiu a ilusão e pôs a verdade em seu lugar? Pois a verdade, estas reticências assinalam o ponto onde, em busca da verdade, perdi a entrada para a feira em um. Sim, de fato, qual era a verdade e qual era a ilusão? Perguntei a mim mesma. Qual a verdade sobre essas casas, por exemplo, agora obscuras e festivas com suas janelas rubras, ao cair da noite, mas feias, vermelhas e esqualidas, com seus doces e seus cordões de sapatos, às nove horas da manhã? E os salgueiros e o rio e os jardins que descem correndo até o rio, difusos agora, com a neblina descer furtivamente sobre eles, mas dourados e vermelhos à luz do sol, qual a verdade e qual a ilusão acerca deles? Poupo-lhes as voltas e meandros de minhas cogitações, pois não se chegou a conclusão alguma na estrada para Eddingley, e peço-lhes que imaginem que logo descobri meu erro quanto à entrada e refiz meus passos até Ferinhão. Como já disse que era um dia de outubro não me atrevo a perder o seu respeito e pôr em risco o bom nome da ficção mudando a estação e descrevendo lilases pendendo de muros de jardins, açafrões, tulipas e outras flores da primavera. A ficção deve ater-se aos fatos e, quanto mais verdadeiros os fatos, melhor a ficção, é o que nos dizem. Portanto, ainda era outono e as folhas ainda estavam amarelecidas e caíam, quando minto, um pouco mais depressa que antes, pois então era noite, 7h23, para ser precisa, e uma brisa, do sudoeste, para ser exata, começava a soprar. Mas, com tudo isso, havia algo estranho em andamento. My heart is like a singing beard, os nestes in a water shot, my heart is dark and apple trails, e bolsari bentiwitxet fruit. Talvez as palavras de Justina Rossetti fossem parcialmente irresponsáveis pela tolice da fantasia, não passava, de fato, de mera fantasia de que o lilás sacudia suas flores por sobre os muros dos jardins, e as borboletas sulfurinas corriam aqui e ali, e a poeira do pólen estava no ar. Soprou um vento, de onde não sei, mas que ergueu as folhas crescidas a meio, de modo que houve um rasgo de cinza prateado no ar. Era a hora do crepúsculo em que os matizes ganham mais intensidade e os púrpuras e dourados ardem nos vidros das janelas como as batidas de um coração incitável, quando, por alguma razão, a beleza do mundo, revelado e prestes a findar, nesse ponto, fui num impulso até o jardim, pois a porta ficara inadvertidamente aberta e não parecia ver B10 por perto, a beleza do mundo que logo findará, tem dois gumes, um de riso, outro de angústia, que cortam o coração em pedaços. Os jardins de ferinho estavam diante de mim no crepúsculo primaveril, desertos e vastos, e no extenso gramado, salpicados de água e negligentemente espalhados, havia narcisos e jacintos, não ordenados, talvez, nas melhores ocasiões e agora dobrados pelo vento e ondulantes, repuxados nas raízes. As janelas do prédio, curvas como escotilhas de navio por entre generosas ondas de tijolo vermelho, e onda a cor de limão ou prateado com a passagem das ligeiras nuvens de primavera. Havia alguém numa rede, alguém, mas nessa luz eram apenas fantasmas, meio adivinhados, meio vistos, perseguidos através do gramado, será que ninguém pode parar lá? Traço, e então, no terraço, como se saltando para respirar o ar, para olhar o jardim, surgiu um vulto vergado, impressionante, mas humilde, com sua ampla testa e seu vestido surrado, seria a famosa acadêmica, seria a própria J. H. Tudo estava escuro, mas intenso também, como se a mantilha que o anoitecer estenderá sobre o jardim tivesse sido despedaçada por estrela ou espada, o lampejo de alguma terrível realidade saltando, como de costume, do coração da primavera. Pois a juventude, ali estava minha sopa. O jantar estava sendo servido no grande refeitório. Longe de ser primavera, era de fato uma noite de outono. Todos estavam reunidos no grande refeitório. O jantar estava pronto. Ali estava a sopa. Era um simples caldo de carne. Nada havia nele que atiçasse a imaginação. Teria sido possível ver através do líquido transparente qualquer desenho que houvesse no próprio prato. Mas não havia desenho algum. O prato era liso. Em seguida veio a carne de vaca com seu acompanhamento de legumes verdes e batatas, uma trindade doméstica, sugerindo alcatras de boi em algum mercado lamacento, couves de bruxelas murchas e amareladas nas pontas, pechinchas e reduções do preço, e mulheres com sacolas de alça segunda-feira de manhã. Nenhuma razão havia para reclamar do alimento diário da natureza humana, visto que a quantidade era suficiente e que os mineiros de carvão sem dúvida estariam se sentando à mesa para algo menos. Seguiram-se ameixas secas com creme. E se alguém se queixar de que as ameixas secas, mesmo quando suavizados pelo creme, são um legume predoso, fruta ou que não são, fibroses como o coração de um avarento e ressumando um líquido semelhante ao que deve correr nas veias dos sovinas que negaram a si mesmos vinho e calor durante 80 anos, e ainda não dados aos pobres, deverá considerar que há pessoas cuja caridade abarca até ameixa seca. Vieram a seguir biscoitos e queijo, e nesse ponto a jarra de água circulou prodigamente de mão em mão, pois é próprio dos biscoitos serem secos, e esses eram biscoitos até a alma. Isso foi tudo. A refeição estava terminada. Todos arrastaram suas cadeiras para trás, as portas de vaivém abriram-se violentamente para lá e para cá, logo o refeitório estava esvaziado de qualquer sinal de comida e pronto, sem dúvida, para o café da manhã seguinte. Ao longo de corredores e escadas acima, a juventude da Inglaterra ia batendo portas e cantando. E caberia uma convidada, uma estranha, pois eu não tinha mais direitos a quem ferem um Ken Trinity ou Somerville ou Gerton ou Néonha ou Gischurge. Dizer o jantar não estava bom, ou dizer, estávamos agora, Mary Seton e eu, em sua sala de estar, não poderíamos ter jantado aqui sozinhas. Pois, se eu dissesse qualquer coisa do gênero, estaria me intrometendo e bisbilhotando a administração secreta de uma casa que, para um estranho, ostenta uma fachada tão distinta de alegria e coragem. Não, não era possível dizer nada parecido. De fato, a conversa decaiu por um momento. Sendo a estrutura humana o que é, coração, corpo e cérebro misturados, e não contidos em compartimentos separados, como sem dúvidas serão em mais um milhão de anos, um bom jantar é de grande importância para a boa conversa. Não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem, quando não se jantou bem. A lâmpada na espinha não acende com carne de vaca e ameixas secas. Todos iremos provavelmente para o céu, e Van Dyck, esperamos, virá em nosso encontro na próxima esquina, tal estado de espírito equívoco e limitado que geram as ameixas secas ao final de um dia de trabalho. Felizmente, minha amiga que ensinava ciências tinha um guarda-louça onde havia uma garrafa atarracada e copinhos, mas deveria ter havido linguado e perdizes, para começar, de modo que conseguimos acomodar-nos junto ao fogo e reparar alguns dos danos causados por aquele dia de vida. Em mais ou menos um minuto, estávamos nos movendo livremente por entre todos aqueles alvos de curiosidade e de interesse que se formam na mente na ausência de determinada pessoa, e que naturalmente serão discutidos quando voltarmos a nos encontrar, como alguém se casou, e outro não. Um pensa isso, outro aquilo, um progrediu, ultrapassando todas as expectativas, outro saiu-se surpreendentemente mal, com todas essas especulações sobre a natureza humana e o caráter do espantoso mundo em que vivemos, que decorre naturalmente de tais começos. Enquanto essas coisas eram ditas, no entanto, conscientizem-me, com muita vergonha, de uma corrente instalando-se por vontade própria e levando tudo adiante até seu próprio fim. Podíamos estar falando da Espanha ou de Portugal, de livros ou corridas de cavalos, mas o interesse e algo que quer que se dissesse não estava em nenhuma dessas coisas, mas numa cena de pedreiros num telhado alto cerca de cinco séculos atrás. Reis e nobres traziam tesouros em sacos imensos e derramavam-nos sob a terra. Essa cena sempre ganhava vida em minha mente e se colocava ao lado de outra, de vacas magras e um mercado lama sempre verduras murchas e os corações fibrosos de homens velhos. Esses dois quadros, por mais desarticulados, desconexos e absurdos que fossem, estavam perpetuamente a juntar-se e a combater um ao outro, tendo-me inteiramente a sua mercê. A melhor providência, a menos que se quisesse distorcer toda a conversa, era expor ao ar o que estava em minha mente, quando, com sorte, a coisa definharia e se desintegraria como a cabeça do rei morto quando lhe abriram o caixão em um onde sor. Em suma, portanto, falei com a senhorita Seton acerca dos pedreiros que tinham estado todos aqueles anos no telhado da capela, e sobre os reis e rainhas e nobres carregando nos ombros sacas de ouro e prata que lançavam com paz a terra em grandes quantidades. E depois, sobre como os grandes magnatas financeiros de nossa própria época chegaram e depositaram cheques e títulos financeiros, suponho, onde os outros haviam depositado lingotes e pepitas brutas de ouro. Tudo isso está abaixo dos prédios das faculdades que lá estão, disse eu, mas e esta faculdade, onde estamos agora sentadas, o que há abaixo de seus imponentes tijolos vermelhos e dos agrestes e malcuidados gramados do jardim? Que força estará por trás da louça simples em que jantamos, e, nesse ponto, as palavras saltaram de minha boca antes que pudesse detê-las, da carne de vaca, do creme e das ameixas secas? Bem, disse Mary Cetum, por volta de 1860, ah, mas você conhece a história, interrompeu-se, entediada, ao que suponho, pela narrativa, e me contou, alugaram quartos, houve reuniões de comitês, endereçaram envelopes, rascunharam circulares, realizaram reuniões, leram cartas, fulano de tal prometeu tanto, o senhor, ao contrário, recusa-se a dar um centavo. O Saturday Review foi muito rude. Como podemos levantar fundos para pagar por escritórios? Devemos promover um bazar de caridade? Será que não conseguiremos uma jovem bonita para sentar-se na primeira fila? Vamos ver o que disse Vanschirt Mil sobre o assunto. Será que alguém consegue convencer o editor do, a publicar uma carta? Podemos fazer com que Lady, a assine. Lady, está fora da cidade. Foi desse modo que a coisa se fez, presumivelmente, 60 anos atrás, e foi um esforço prodigioso, e muito tempo se despendeu nisso. E somente depois de uma longa luta e com a mais extrema dificuldade é que elas conseguiram reunir 30 mil libras, 5, portanto, obviamente, não podemos ter vinho e perdizes e criados carregando bandejas de metal na cabeça. Não podemos ter sofás e quartos separados. As amenidades, disse ela, citando um trecho de algum livro, terão de esperar. Ao pensarmos em todas aquelas mulheres trabalhando ano após ano e sentindo dificuldade em reunir 2 mil libras, e que trabalharam tudo o que puderam para obter 30 mil libras, e rompemos numa explosão de escárnio diante da repreensível pobreza de nosso sexo. O que estavam fazendo nossas mães que não tiveram nenhuma riqueza para nos legar? Empuando o nariz? Olhando as vitrinas das lojas? Exibindo-se ao seu em Monte Calou? Havia algumas fotografias sobre a lareira. A mãe de Mary, se é que aquele era seu retrato, talvez tivesse sido um esbanjador em suas horas vagas. Teve 13 filhos de um pastor da igreja, mas, se assim foi, a vida alegre de sua luta lhe havia deixado muito poucos traços de seus prazeres no rosto. Era uma pessoa comum, uma senhora idosa com um chale pregueado preso por um grande camafeu, e estava sentada numa cadeira de vime, fazendo com que um espaniel olhasse para a câmera, com expressão divertida, embora tensa, de alguém segura de que o cachorro se mexerá no instante em que o botão for apertado. Agora, se ela tivesse entrado no mundo dos negócios, se se tivesse tornado fabricante de seda artificial ou magnata da bolsa de valores, se tivesse deixado 200 ou 300 mil libras para a ferinhão, poderíamos ter nos sentado à vontade. Esta noite talvez o assunto de nossa conversa tivesse sido arqueologia, botânica, antropologia, física, a natureza do átomo, matemática, astronomia, a relatividade ou geografia. Se apenas a senhora Seton e sua mãe e a mãe de sua mãe tivessem aprendido a grande arte de ganhar dinheiro e tivessem deixado seu dinheiro, como fizeram seus pais e seus avós antes deles, para instituir fellowship e docências e prêmios e bolsas de estudo apropriadas para uso dos membros de seu próprio sexo, poderíamos ter jantado aqui em cima, sozinhas e bem razoavelmente, uma ave e uma garrafa de vinho. Poderíamos ter antecipado, sem devida confiança, uma vida agradável e honrada no refúgio de uma das profissões generosamente beneficiadas. Poderíamos ter ficado explorando ou escrevendo, vagueando pelos lugares veneráveis da terra, sentando, contemplativas, nos degraus do Parthenon, ou indo para um escritório às dez da manhã e voltando tranquilamente para casa às quatro e meia para escrever um pouco de poesia. Só que, se a senhora Cetom e outra igual a ela tivessem entrado no mundo dos negócios aos quinze anos de idade, não teria havido, e esse era o ponto fraco da argumentação, Mary alguma. O que, perguntei eu, achava Mary disso. Ali entre as cortinas estava a noite de outubro, calm e adorável, com uma ou duas estrelas presas nas árvores amarelescentes. Estaria Mary pronta a renunciar ao seu quinhão é as suas lembranças, pois tinham sido uma família feliz, embora grande, de brincadeiras e discussões lá na Escócia, que ela não se cansa de elogiar pela pureza do ar e pela qualidade dos bolos, para que Ferenham pudesse ter sido favorecida com uma doação de umas cinquenta mil libras de uma penada só. Pois fazer doações para uma faculdade exigiria a completa eliminação de famílias. Fazer o Fortuny ter treze filhos, nenhum ser humano suportaria isso. Examinemos os fatos, dissemos. Primeiro, são os nove meses antes de o bebê nascer. Então o bebê nasce. Há então três ou quatro meses gastos na amamentação do bebê. Depois que o bebê é amamentado, há sem dúvida uns cinco anos gastos em brincadeiras com o bebê. Ao que parece, não se pode deixar as crianças soltas pelas ruas. Os que as viram crescer dessegradamente na Rússia dizem que a visão não é agradável. Dizem também que a natureza humana assume sua forma entre um e cinco anos de idade. Se a senhora Cetum, disse eu, tivesse estado ganhando dinheiro, que tipo de recordações você teria tido de brincadeiras e brigas? O que teria sabido da Escócia, de seu apuro e dos bolos e tudo mais? Mas é inútil fazer essas perguntas, porque você nunca teria existido. Além disso, é igualmente inútil perguntar o que teria acontecido se a senhora Cetum e sua mãe, e a mãe de sua mãe, tivessem acumulado uma grande riqueza e a tivessem depositado aos cuidados das fundações da faculdade da biblioteca. Porque, em primeiro lugar, lhes era impossível ganhar dinheiro e, em segundo, se tivesse sido possível, a lei lhes negava o direito de possuírem qualquer dinheiro ganho. Só nos últimos 48 anos é que a senhora Cetum pôde ter algum centavo de seu. Em todos os séculos antes disso, o dinheiro teria sido propriedade do marido, um pensamento que talvez tenha contribuído para manter a senhora Cetum e sua mãe fora da bolsa de valores. Cada centavo que eu ganhe, teriam dito elas, será retirado de mim e empregado de acordo com o critério de meu marido. Talvez para custear uma bolsa de estudos ou doar fundos para uma fellowship em Baleol ou Kings, de modo que ganhar dinheiro, mesmo que eu pudesse ganhar dinheiro, não é um assunto de grande interesse para mim. Melhor deixar isso para o meu marido. Ido